Nós estaremos com Cultura nos Bairros na Escola Paulo VI e todos os arredores das escolas, os CEMEIs, enfim, toda a comunidade convidada para participar em mais uma edição do Cultura nos Bairros realizada pela Fundação Cultural, pelo município de Campo Morão, através da Fundação Cultural. O projeto idealizador da Cultura nos Bairros foi para tentar unir os alunos com a cultura. Exatamente. Na verdade, a escola está sendo o nosso ponto de referência, mas é toda a comunidade, é um projeto de descentralização das atividades culturais e também espaço para que a própria comunidade possa mostrar as atividades artísticas e culturais. Todas as edições que aconteceu no Cultura nos Bairros, ela aconteceu no período de manhã, tarde e noite. Exatamente. Essa edição a gente não vai fazer no período da noite. Nessa edição agora do Paulo VI, nós vamos fazer no período da manhã e tarde. E a justificativa nossa é que também estaremos começando o Festival de Teatro na sexta-feira, então como nossa equipe é uma equipe só, nós teremos que daí abrir mão da parte do noturno. Mas todas as atividades serão realizadas no período da manhã e tarde, teatro, música, artes plásticas, circo, dança e também as atividades junto com a UNESPAR, do CINESPAR, que é a nossa atividade de cinema. Enfim, toda a comunidade vai estar sendo atendida da mesma forma que foram nas outras edições, a diferença é que nós não vamos fazer no período noturno. O legal é que desses projetos, que como o senhor mesmo falou, pega o CEMEI e a rede municipal, as criancinhas um pouquinho maior, isso demonstra o interesse deles no futuro, né? Exatamente. A ideia é essa, é você oportunizar que essa criança tenha um contato direto com a arte e um contato direto com a cultura. Esse projeto foi elaborado totalmente pela Fundação Cultural ou tem mais pessoas envolvidas, como a UNESPAR? É, o Cultura nos Bairros já é um projeto de longa data da Fundação Cultural, né? A gente já fez vários anos anteriores. A gente sempre tem parceiros, esse ano o maior parceiro que nós temos são as secretarias, né, de todo o município, né, como a Secretaria de Obras, de Educação, né, o pessoal da Ação Social, mas nós temos a parceria também da UNESPAR FECILCAN, que está parceiro com a gente na realização principalmente da mostra de cinema, que é o CINESPAR.